Começa falando aqui das magrelas, as bicicletas. Enquanto algumas empresas, indústrias, fecham as portas, dão a bancarrota falência, a pandemia aqueceu a venda de bicicletas. Elas estão sendo uma alternativa ao transporte público. Em Sarandinha, uma fábrica, chegou a dobrar a produção, gente. Vamos ver. A cada minuto, uma bicicleta é montada por aqui. As mãos ágeis transformam quadros, correntes, guidons e pneus em bikes. Algumas bem estilosas, ao gosto do cliente. Têm de R$ 1.500 até R$ 7.000. É no setor de solda que elas começam a ganhar forma. Tudo feito com cuidado para garantir a qualidade do produto. As cores são aplicadas em outro setor. Já na linha de montagem, o serviço não par. As bicicletas enfileadas recebem os últimos ajustes antes da checagem final. Essa é uma época do ano que a indústria se preparava para demitir muita gente. Porque andar de bicicleta no frio não combina muito. Mas o coronavírus veio mudar esse cenário. Tanto é que a expectativa da empresa é vender só neste ano mais de 300 mil unidades. Ah, e tem contratações pela frente. Neste mês de julho serão contratadas mais 30 pessoas. Em agosto, outras 50. De acordo com o gerente da fábrica, o aumento na produção para este ano de 107% em relação a 2019 já era esperado. Só que não tão cedo. A gente já estava com um planejamento de crescimento, de dobrar a nossa capacidade produtiva. Mas isso tem acontecido um pouco antes. Então as nossas linhas de produção, mais duas linhas que estão vindo, acabaram não vindo no momento que a gente precisava. E a pandemia colaborou mesmo. O mercado brasileiro está aquecido e as bikes saem daqui e vão para vários estados. Algumas foram comercializadas fora do país. As lojas não têm dado conta de tantos pedidos. Pessoa procurando qualidade de vida, né? Uma recriação aí em família. Hoje estão buscando bastante a bicicleta por uma questão de algumas restrições que nesse momento acho que estamos passando. As ciclovias são um incentivo para quem adere à bicicleta. Seja para quem vai estudar, trabalhar ou mesmo curtir um momento de lazer. A Carolyn há poucos meses trocou o ônibus pela bicicleta. Para ela, o resultado foi economia de tempo, dinheiro e melhora na saúde. E agora também está tendo essa ciclovia, é mais fácil para a gente estar andando também. O mesmo caso é o da Bruna. Ela usa a bicicleta para tudo e já são cinco meses pedalando. Muito prática. Bem mais rápido porque às vezes você vai de carro, de moto, o trânsito é muito ruim. Aí a bicicleta você passa bem mais rápido. Bem mais rápido.